Roblox finalmente liberou pra todo mundo criar itens? O que? Não acredito! Emotes UGC estão chegando no Roblox? E má notícia pra quem gosta de item grátis, entre outras notícias. Então desde já peço pra vocês deixarem um like pra ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Faz algum tempo que o Roblox tinha liberado a função pra que os criadores UGC postassem seus itens diretamente em mapas. Isso era uma função muito boa, porque muitos dos itens que eram grátis acabavam esgotando em segundos, porque os bots pegavam tudo. Eu odeio ele! Mas o pessoal descobriu uma maneira de poder pegar esse item mesmo sem completar a missão do mapa. Por isso o Roblox acabou tirando essa função no começo desse mês. Pra que eles pudessem fazer as alterações necessárias pra corrigir esse erro. E tudo tava certo pra voltar agora no dia 29 de junho. Sim, exatamente hoje seriam liberado de novo a opção de itens dentro de mapas. Mas infelizmente o Roblox adiou isso. O relançamento de itens UGC Limiteds em jogos que aconteceria amanhã foi adiado pelo Roblox para uma data indeterminada. Eles disseram que estão trabalhando nisso e farão o relançamento do recurso em breve. Então provavelmente o Roblox encontrou alguma falha que o pessoal poderia usar pra conseguir o item sem completar a missão. E adiou o lançamento, que seria hoje, pra alguma data no futuro. A qual a gente ainda não sabe. O maior temor de qualquer um que é grande fã de algum mapa específico do Roblox é a demora pra atualização. Você tem que esperar muito tempo pra sair uma atualização do seu mapa. Os fãs do DOR passaram por isso, onde tiveram que esperar praticamente 6 meses pra uma grande atualização. E depois também teve os fãs do Rainbow Friends, que tiveram que esperar praticamente 1 ano pra uma atualização do capítulo 2. Isso já é muito tempo. Agora imagina esperar 3 anos pra uma atualização de mapa. Bem, isso aconteceu com os fãs do Royale e Rai. Meu Deus. Após 3 anos de espera consistente, os fãs de Royale e Rai tiveram suas orações respondidas pela atualização New School. O campo 3, também chamado de The New School, será lançado nesse verão de 2023. A New School foi anunciada inicialmente em 2020. Desde 2020, os jogadores aguardam ansiosamente pela maior atualização de Royale e Rai até agora. Tem sido um dos tempos de espera mais longos para uma atualização de experiência na plataforma. Royale e Rai é um dos jogos de mais sucesso do Roblox. E faziam 3 anos que eles não tinham uma atualização grande. Agora imagina os fãs esperando tanto tempo por uma atualização. Muitos deles que eram crianças quando começaram a esperar essa atualização, agora já são adolescentes. É, e provavelmente vai ser a atualização. Vai ser uma coisa excelente, provavelmente, né? Pra ter demorado 3 anos, ele não pode decepcionar, né? Não! É, eu espero que com certeza seja uma atualização bem grande. Assim como foi o lançamento do Doors ou o capítulo 2 do Rainbow Friends. Porque se esperar 3 anos por uma atualização me churuca, com certeza o pessoal vai ficar bravo. Foi há 84 anos. O Roblox tem dado cada vez mais liberdade para os criadores do GC. Eles começaram criando simplesmente itens para o Roblox. Depois o Roblox liberou que eles criassem itens limiteds. E no futuro há planos que eles possam criar até pacotes. E aparentemente vazou que o Roblox parece que vai liberar mais uma função para os criadores do GC. A criação de emote. Um usuário fuçando no código fonte do Roblox parece que descobriu que em breve o Roblox vai liberar a criação de emotes. Como vocês podem ver, tem a opção de publicação de emotes. Pra você que não sabe, emotes são aquelas dancinhas que você pode fazer no Roblox. Atualmente só o Roblox publicava esses itens, mas aparentemente os criadores do GC também vão poder postar. Inclusive parece que já temos os primeiros nas lojas. Como vocês podem ver aqui, já tem alguns publicados pelos criadores do GC que ainda não foram carregados completamente. É uma função muito legal, dá a liberdade de muito mais criatividade para os criadores do GC criarem coisas diferentes que o Roblox nem pensou. Claro que também tem o problema de direitos autorais. Eles podem copiar alguns movimentos que pertencem a algumas pessoas. O próprio Fortnite teve problema com isso antigamente, de vários criadores de danças processando o Fortnite justamente por estar copiando seus passos e postando na loja. O que vai acontecer com o Roblox, só o futuro dirá. Isso daqui dá uma cadeia. E falando em criadores do GC, a gente sabe que hoje exclusivamente os criadores do GC, o Roblox e os Blox Stars são as únicas pessoas que podem criar itens e venderem no mercado do Roblox. Mas a gente sabe que o Roblox tem planos futuros para liberar essa função para todos os criadores e jogadores. Isso tem causado bastante polêmica porque muita gente tem a preocupação de que isso possa estragar o mercado do Roblox. Tanto por vários itens duplicados ou até muitos itens quebrando direitos autorais que levem vários processos para o Roblox. O que já acontece um pouco, né? Certamente que sim. Mas a gente sabe que isso está nos planos do Roblox, mas a gente não sabe quando o Roblox pretende liberar isso. E aparentemente pode ser que isso chegue em breve, porque descobriram que já está com essa função disponível para os donos de grupo. Donos de grupos do Roblox podem visualizar um botão de upload de o GC sem ao menos estar no programa. Mas ao tentar fazer o upload, dá erro. Sim, descobriram que o botão de upload de o GC já está disponível para donos de grupo. Mas quando eles tentam fazer o upload desse item, simplesmente dá erro. Inicialmente a gente estava achando que talvez o Roblox tivesse começado o teste ou talvez até tivesse liberado a função por engano. Mas aparentemente não. Simplesmente o Roblox está liberando para que os donos de grupo façam alteração de itens o GC. O Roblox deu aos proprietários e administradores de grupos a capacidade de editar e alterar itens o GC já publicados. Isso ocorre depois que os proprietários do grupo levantaram reclamações sobre a impossibilidade de modificar os preços e retirar os itens o GC da venda. A menos que eles passam por um criador o GC para fazer isso em seu nome. Quando algum criador o GC postava um item no grupo, a menos que ele mesmo fizesse alguma alteração, como tirar o item de venda ou alterar o preço, mais ninguém no grupo conseguiria fazer. Então aparentemente o Roblox está liberando essa função para que outros membros do grupo, como administradores ou o próprio dono do grupo, mesmo que não seja o GC, faça a alteração desses itens. Ah, agora eu entendi! Então pode ficar tranquilo, porque por enquanto o Roblox ainda não liberou a criação de itens para todo mundo. Pois assim eu espero. Bem pessoal, a gente vai ficando por aqui então, espero que tenham gostado. Se gostou deixa seu like aí, se for a primeira vez que está assistindo fica o convite para se inscrever. Vamos ficando por aqui, até a próxima pessoal, tchau! E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões, compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu pessoal, até a próxima! Tchau!